MOTUM BASHÉ Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Vamos dar continuidade Batendo papo sobre Quem manda Hoje vamos responder Uma pergunta que foi feita Que na verdade pediram Para que eu falasse um pouquinho Sobre Exu Planetário Bom Dentro da minha concepção Dentro da nossa tradição de que manda Não existe Exu Planetário Na verdade Na minha concepção Mais uma vez dizendo Não passa de uma piada de mau gosto Esse negócio de Exu bonzinho Exu planetário Não cola Exu é justiceiro Exu Não é esse Ser bonzinho Também não é esse ser Maléfico Exu É justiceiro É a faca De dois clubes É os dois lados Da mesma moeda Se você Caminha corretamente Se você não Puxa o tapete Não prejudica O seu próximo Deixu Não vai te cobrar Você não será cobrado Melhor dizendo Mas as pessoas Precisam entender Que no momento Que elas pedem Justiça Para Exu Tem que entender Que Exu Fará justiça Principalmente Na sua vida Seja Cobrando Aquele que te prejudicou E também Te cobrando Se você Prejudicou O seu próximo Mas as pessoas Elas Preferem Acreditar Numa Fantasia Elas Preferem Pintar Uma falsa Realidade Elas Preferem Viver uma mentira Porque a verdade Nem sempre É agradável Nem sempre É favorável Por isso Que surge O Exu Planetário Por isso Que surge Esses Exus Entre aspas Incorporados Ao vivo Aqui no Youtube Dando entrevista Falando palavras Bonitas Massageando O ego Elevando O ego Mas na verdade Ali Não tem Exu Exu Não está ali Exu Ele gosta De ser Lembrado Mas não gosta De ser visto Isto É fundamento Antigo E as coisas Não mudam Não adianta As pessoas Virem Com esse Papo Falando De Que as coisas Evoluíram E tal E Coexu Entende Sabe De tudo E tal Não adianta As pessoas Procuram Explicação Buscam O meio Mais fácil O meio Mais aplausível Mas Exu Sempre foi Sempre será As pessoas Querem que A espiritualidade Esteja Adequada Do jeito Que elas Querem Que seja Mas não é Não é tão simples Assim Por isso Que uma Real Manifestação De Exu Hoje em dia É raro Me desculpe Mas é a minha Concepção Pode até Chatear Algumas Pessoas Algumas Pessoas Ficarem Bravas Irritadas 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 Porque quando você Toca no ego Quando você Fere O ego Logo Logo As pessoas Ficam Irritadas Mas no fundo Sabem Que é Verdade Exu Está aqui Exu Está lá Exu Está em todo O lugar Mas não gosta De ser visto E sim De ser lembrado respondendo a pergunta a minha concepção dentro dos fundamentos principalmente do nosso templo de Kimbanda não existe esse negocinho de Exu Planetário Exu Bonzinho O Exu Vegano não existe também o Exu não é maléfico é apenas justiceiro é o nosso compadres e comadres é o progresso para aquele que sabe realmente cultuar os seus ancestrais para aqueles que entendem os fundamentos verdadeiros nada de fantasia nada de fantasia espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre essa questão um forte e leal abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais laruixo é xiu 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 é xiu